rapaziada, primeiro vídeo nosso aí depois de ter levado strike e tudo mais, é como? Tamo como? Pai, tamo onde aqui, pai? Tamo lá, vai do homem Vai do homem, papai? Tem a TV, Play 2, Play 5, o que que tem aqui? Tem tudo? Tem tudo Você que é o motorista dele, pai? Normalmente? Tem ele aí, Luciano E você viaja pra outro ou outro lugar? Pra outro lugar, piloto, perdi 4 anos já, direto Qual foi o lugar mais longe com a vã? O mais longe que ele viajou foi pro... A gente foi ali próximo de Capitólio E... Então essa é a viagem mais longe ou não? Mais longe, porque ele ia no jato, né? E o outro foi aquela de Ribeirão lá, lembra, Rafa? Sim A mais longe foi a de Ribeirão Sim Desculpa aí, galera, tamo aí num... Um busão no livinho Tamo levando o que pra ele? Uns pipa, fi, ó Vai ter pipa, irmão Quero ver, pai Valendo a vida O que foi? Pipa, opa Você mesmo Olha lá, pai Olha o tanto de pipa que eu trouxe pra tu Amém Então é isso, galera, acompanha Fideliza Vamos ver no que dá isso aí, pai Vamos pra onde, pai? Vamos pra casa do melhor jogador do mundo Ganhou tudo Champions League, Copa do Mundo Ninguém tomou banho, não é isso mesmo? Não, bagulho aí no subacão Caraca Você quer pegar alguma manhã? Vai ser casado, parceiro Que ninguém tá lá Eu tô livre, pai Então você vai pôr com seus puteiros da vida aí Quero empinar o pipa, pai Os cara falou que empina aí Vamos ver, valendo a vida O dedinho Não, e lá o vento O bagulho Eita Lá o lá o lá o lá o Sem desculpa, pai Não, não, não Não, mas tá levando quantas linhas? Ih, umas cinquenta Aqui, ó Uns cinco tubão Mas a regra é clara, pai Cadê os tubão, pai? Só tem três, Iado Não, tem quatro Tem quatro, tem quatro Oxe, mano Baixa, filho Baixa Tem quatro, tem quatro E a dieta, pai? O que você pediu, hein? Mexi na chapa Com dois pães Com manteiga Com bastante manteiga? Com bastante manteiga E seu aluno aí, tá indo bem, pai? É indo bem, é indo bem Vai pedir um pão também? Um pãozinho Um suquinho natural Uma perinha Um bolinho de Aiki Mano, que rolê mais? A galera fala que o Ronaldinho Gaúcho O cara mais aleatório do mundo Mas acho que esse rolê É o mais aleatório Saiu pra onde? Livinho Lã Surgiu no meio do... Olha lá Saiu da toca, pai? Saiu da toca, velho Foi até treinar, velho Treinou E como que é o pré-treino, pai? Você resume ele e ele como? Cara, tá aqui, mano Eu sou do Tamonte, né? Um 90 Mas você acha que eu não trouxe, pai? Eu trouxe seis doses de... Seis pré-treinos diferentes pra ver Um você vai cair, pai Um você vai ter que... Eu gostei Eu estaria dormindo Eu dormi meia-noite Então tipo, tô acordando até agora Achei legal Leve, top, top Aprovado Aprovado Na hora de treinar eu tava com muita disposição Então serviu Você pediu ovo, pai? Eu pedi dois ovinhos na chapa Ovo? Ovo é giro Eu pensei que você pediu... E o pão de quem? E o pão também, dois pães Vou mandar Então é isso, galera O rolê é mais aleatório O Dani É o indicado, né? Pulando Eu pedi Subindo a van com... Aí pagamos todos os moldes Depois de... Chegamos onde aí, Márcio? Na casa do... Do homem, filho 30 seguranças de fuzil Tô vendo aí, pai Quantas horas dormindo? Tomaram banho aí, ninguém tomou banho, pai O Levi tá com uma sovaqueira, mano O Levi tá com uma sovaqueira, mano O Levi tá com uma sovaqueira, mano Ele tá com uma sovaqueira, mano Não tô cheirando pro pedido, não, cara Ele tá morrendo de vontade de cagar, mano Nossa, mas... Eu gostei dessa... Dessa... Dessa van, hein, pai Dá pra alugar pra Mansão Maromba, pai? Como que é? Tudo pela metade do dobro Aí Dá pra viajar, pai Bom demais Bom de negócio Top, mano Tem o Play 2 É um... Caixa de sol da vó dele Que ele trouxe É o Play 2 isso aí? É o Play 2? Eu nem vi o Play Ele falou que tinha É lá, é o Play 4 Não, qual é? Tá embutido ali? Caralho, pai Você manja quanto foi só pra customizar ela? Não diria, mano Porque, ó Tem uma TV que sobe Demorou quem é um mês pra fazer? Esses bancos também É, dois meses É É A gente aproveitava as férias e... E em Vitinho Caralho, é top, mano Legal Chegamos na fazenda do Ronaldinho aí, mano A segurança parece Paraguai, pai Será que ele trouxe o cara do Paraguai pra fazer o trabalho aí? A fazenda do homem aí, mano O Ronaldinho tá roxo Glória E a fazenda tá naquele livro Aquele escaderno que eu sempre escrevia quando era criança Que eu ia ter uma fazenda de feijão Com a brisa Mas, pouco a pouco, Deus vai ir lá mostrando o caminho Quase 10, galera Na coluna a casa do Ronaldinho E vamos fazer o quê? Empinar um pipa, mano Qual a chance, mano? Qual a chance Qual a chance? Ele vem e quer empinar um pipa aí, mano Vai empinar um tempo pra comer Tá ok? Fala o tempo o quê? Tá bom de perder já Quanto ele perdeu? Perdeu 300 reais no... Do pife? Caralho, ele trouxe 3 mil reais aqui Já perdeu... Já perdeu 2.500 Caralho Bora comer? Bora comer, pai Bora jogar aqui Se você ganhar, eu não como O Goku tá virando o curirinho Ah, a gente vai apostar a comida já Vai apostar a comida? Tá apostando a comida já Não, mas o mais engraçado, pai Você trabalha com o Livinho quanto tempo, pai? Quatro anos? E o bicho não sabe empinar pipa, pai? Você viu como é que ele me enrelou, velho? O chinelo, mano Ei, você tem esse vídeo do chinelo aí, ô Masca? Você manda pra mim o vídeo do chinelo? Ele tá correndo atrás de nós no final Manda pra mim Não, vamos comer, porra Ok? Isso aí, vai embora? Não, põe a 1, viado É isso aí, pai Não, põe a 1, bora Ele não vai descansar aí Caraca, é a cozinha do homem, pai? Cozinha do homem aí, pai É tipo mansão maroma? É, igualzinha, pô Tá longe, né? Porque ali tem 3 cozinheiros, olha lá Vai ter que colocar uma lá, pai Pelo menos, né? Na realidade, é o futuro, galera A gente tem uma Uma cozinha top Pra servir o almoço Janta e café É a evolução Agora com a agência aí dentro da mansão A gente já tá monetizando as meninas Pegando a porcentagem E é a evolução gastar na própria mansão, né? Que nem chega convidado Tem uma aguinha Pegamos uma aguinha ali, né? Mas, rapaziada O público tá falando gastar na própria mansão Aqui nós não pagamos nada, velho Isso, isso Não, mas o que eu falei Investir na própria mansão É pra tipo Chegar convidado Tem uma água Tem uma Uma cozinha Que nem tem pão ali, ó Mas não tem isso não Os caras empinando pipa do canal, olha Hoje teve jogo, galera Teve jogo de futebol Jogamos Mano, o Livinho é... Não toca bola, pai Toca fominha Fominha pra caralho Dá certo aí no Kevin No mesmo time Vai dar briga, mano E a gente vai organizar esse jogo aí, mano Time do Togoro Verso o time do Kevin e Livinho Então a gente tá aqui na fazenda do homem É um Aras ou uma fazenda, pai? Aras Não sei o que é Aras, mas fala que é isso, Aras Aras, né? Então, pô, legal pra caramba, galera Tem um futebol ali Uma piscina Um... Salão de festa Cozinha top Casa de homem Casa de mulher Top pra caramba, hein? A gente tá empinando as pipa Trouxe as pipa O Livinho também tá empinando as pipa Não é empinando as pipa, não, pai? Não tem nada Frio na piscina Frio da porra? Frio? Nada, velho Eu vou dar um rolê pra te abrir uns lados lá pra dentro 4 8 19 20 21 Neither